Em alerta máximo, Bangkok deverá permanecer debaixo da água ainda nos próximos dias, antes de se vislumbrar uma melhoria. A crise já dura há três meses, quase o mesmo tempo que a Primeira-Ministra ocupa o poder. Wing Lake Shinawatra é já fortemente criticada por uma deficiente gestão da crise, contradições no seio de governo e confusão na avaliação do desastre. Shinawatra faz uma estimativa. Bangkok é o último destino das águas para o oceano, por isso é que é tão grave nesta altura na Tailândia. Mas se tudo correr bem na próxima semana, tudo começará a estabilizar e a regressar ao normal. Dezenas de milhares de pessoas abandonaram a capital depois do governo ter decretado cinco dias de feriado. Em algumas áreas, as águas chegam a atingir um metro de altura. As autoridades tentam proteger as zonas mais importantes da capital. As autoridades tentam proteger as zonas mais importantes do governo ter decretado.